Oi gente linda, eu sou Anitta Taliavini e hoje a gente vai fazer uma maquiagem assim muito linda Gente, a maquiagem de hoje ela é bem simples, mas ela dá um efeito bem diferente assim Ela é linda, eu tô apaixonada por essa maquiagem, espero que vocês gostem também Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like se você gostar dessa maquiagem E de compartilhar com quem você sabe que vai adorar Gente, a sua inscrição no canal é assim, extremamente importante E me ajuda demais, 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 gente, demais mesmo Eu tenho até vergonha de pedir, porque é tanta coisa pra pedir, é curtir, comentar, compartilhar Ativar a notificação, se inscrever, mas assim, realmente é muito importante esse engajamento Então o que você puder fazer, já sim, ajuda muito mesmo, eu agradeço demais Então vamos lá, começar essa maquiagem O meu rosto já está limpo, tonificado e hidratado Bom, eu vou começar aplicando o primer, eu vou usar o Photofinish da Smashbox Esse daqui é um primer bem lindo assim, pra foto, vídeo Ele deixa a textura da pele bem uniforme E ele deixa os poros assim, bem bonitinhos, bem fechadinhos, lisinhos Eu sempre gosto de trazer o primer pro pescoço e cola Até a linha do decote que eu tô Então aqui eu tô até aqui, eu gosto de trazer até aqui Eu não pego mais produto, mas eu trago o pincel sujo nessa área Justamente pra gente igualar a textura da pele Então quando a gente maquiar o rosto não vai dar uma diferença muito gritante Entre o pescoço e o rosto E aí a textura vai estar bem parecida também Então a gente não vai precisar trazer produto pra essa área, né, pra igualar qualquer coisa Bom, essa semana me apareceram algumas espinhas Então, olha assim A criatura que está surgindo Então eu tô com alguns pontos de vermelhidão no rosto E eu acabei de ser picada no pescoço, pro pernilongo Olha onde o desgranhento veio me picar Mas eu vou neutralizar esse vermelho, essa vermelhidão Com esse corretivo da Tracta, esse corretivo verde E com o pincel fofinho eu venho e esfumo toda a área O verde, gente, o corretivo verde, ele não vai apagar, né, a nossa espinha Ou a nossa picada, a nossa vermelhidão O que ele vai fazer é tirar o brilho do vermelho, né Pra assim, quando a gente entrar com a base, o corretivo A gente não vai ter que aplicar tanto produto naquela área, né Pra corrigir, neutralizar qualquer cor que não seja o tom da nossa pele, né Então, eu gosto bastante de neutralizar essas vermelhidões Antes de fazer a base, antes de começar a pele Justamente pra lá na frente a gente usar menos produto E ter um acabamento ainda mais leve e natural Olha como eu tiro o brilho, ó Essa parte aqui de trás eu não passei E essa parte aqui da frente eu passei Deixa eu pegar um pouquinho aqui Agora eu vou neutralizar aqui atrás Ó, a gente ainda vê, né, que tem uma vermelhidão Mas tá muito menos brilhante, né O vermelho tá muito menos vivo Então quando a gente vier com a base, a gente vai conseguir Corrigir isso daí com uma camada leve e fina Ó como tirou o brilho da espinha, né A gente não deixa a área verde, né Não é pra gente deixar um ponto verde É pra gente simplesmente neutralizar, né O brilho da outra cor Bom, eu acabei de gravar um outro vídeo de maquiagem Aí eu tirei a maquiagem Então a minha pele tá assim, um pouquinho mais sensível Um pouquinho mais avermelhada do que de costume E a minha olheira tá bem marcada Porque ela tá um pouquinho sensível Então eu vou vir com esse corretor salmão da Tracta E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o corretor verde nas espinhas, né Eu vou neutralizar um pouquinho o tom da minha olheira Pra quando eu passar a base eu não ter que corrigir tanto depois com o corretivo Bom, agora eu vou aplicar a base Eu vou usar essa daqui da Josimarã Que chama Argan Matchmaker Que ela é toda feita de óleo de argã Eu amo essa base Ela é, meu, muito nutritiva Ela deixa um acabamento super natural E ela deixa assim A pele, gente, não vi isso, maravilhoso O que eu mais amo dessa base é que só existem três tons Que é do Fairy pra Light Que é tipo, do muito claro pro claro Do Light pro Medium Que é do claro pro médio E do médio pro escuro Então ela se adapta na nossa pele É maravilhosa Vocês vão ver, ó Vou passar aqui na minha mão Na verdade eu vou passar no meu rosto que eu prefiro Vocês vão ver que ela é... Branca, tá vendo? Todas são assim Aí não se assuste, gente A gente vai espalhando com o pincel ou com a mão E aí ela vai se adaptando ao tom da sua pele Gente, é muito maravilhosa Eu amo essa base E eu amo o acabamento que ela dá Quanto mais você esquenta o produto Mais escuro o produto vai ficando Então quanto mais você espalha na sua pele Mais ele vai se adaptando, né Aí é o tom da sua pele Vou trazer o sujo do pincel pro pescoço Até chegar aqui nessa área onde a gente corrigiu E eu vou corrigir assim Só com batidinhas Com o sujo do pincel Eu não vou trazer mais produto nessa área Porque tá muito perto da gola do meu vestido E eu não quero sujar a minha roupa Não é mesmo? Eu vou pegar o BT Velvet Da linha Bruna Tavares Que é tipo um coringa É um produto líquido Que a gente pode usar tanto no olho Quanto no lábio Como na linha d'água De blush Então assim É um produto multiuso Muito maravilhoso Que eu amo E tem umas cores maravilhosas Esse daqui é o Toffee Que ele é um marrom, ó É um marrom bem lindo Que puxa um pouco pro terracota Assim, que é uma cor que eu amo Então eu vou só passar assim com o dedo Pra tirar qualquer acúmulo, né De base que eu tenho aqui na pálpebra Vou aplicar O BT Velvet Da metade pro final Na pálpebra móvel E vou vir com um pincelzinho Desfumar E vou trazer pro resto da pálpebra Que aí eu consigo fazer Esse degradê aqui No canto externo, né Da metade pro canto externo Mais escuro E da metade pro canto interno Mais claro E vou subindo em direção Também A sobrancelha, né Passando só um pouquinho Acima do côncavo Bom, agora que eu fiz essa base Com o BT Velvet Eu vou vir com esse pincelzinho Desfumar Vou vir com essa paleta Vênus da Lime Crime E vou aqui Nesse terracota Bem maravilhoso Tiro o excesso E vou só forçar O cantinho externo Em direção Ao centro do olho Agora eu vou vir com essa paleta Da Dior Maravilhosa Vou vir aqui, ó No rosinha Com um pincel fofo Desfumar Mais menor Do que aquele que a gente usou antes Porque agora a gente vem No canto interno E eu vou Do canto interno Até a metade Encontrar a sombra Que a gente acabou de aplicar Vou colocar esse rosa Pode vir com o dedo, tá, gente Vem com batidinha Vou vir aqui Aplicar ele No canto interno Por último Vou pegar essa paleta Da Pat McGrath De Iluminador Vou vir nesse, ó Que tem um brilho rosa Tá vendo Vou vir com o dedo mesmo Tá bem lindo Esse iluminador E vou aqui No centro do olho Trazendo até O canto interno Vou só pegar o pincel de esfumar Que eu apliquei Essa sombra Terracota E vou dar uma esfumadinha Aqui na borda E na junção Entre uma sombra e outra Não peguei mais produto, tá Eu só Peguei o pincel sujo Mesmo Vou pegar o BT Velvet Vou passar Na parte inferior E esfumar Lembra de sempre juntar A parte inferior Com a superior E a mesma coisa Vou vir aqui Nesse iluminador Da Pat McGrath E vou trazer Aqui pra baixo Até achar A outra sombra Vou aplicar Máscara de cílios Enquanto a máscara De cílio seca Eu vou aplicar Essa máscara De sobrancelha O Gimme Brown Da Benefit É a que eu sempre aplico Eu nunca gosto muito De corrigir Minha sobrancelha Eu me sinto um pouco Esquisita Porque a sobrancelha É muito desenhada Então eu gosto Sempre de só Passar o Gimme Brown E pra mim Já tá bom Agora Agora eu vou vir Com o Radiant Cream Concealer Da Nars Que eu acho É o meu corrente favorito Eu acho Eu acho ele muito bom Eu vou Dar um acabamento Aqui na olheira E já dar um acabamento Nas sombras Né E vou também Já dar aqui Um retoque final Nessa amiga Nessa Vou tirar um pouquinho Desse avermelhado Que tá em volta Do meu nariz E na ponte Do nariz Só pra dar Uma iluminada Agora eu vou pegar O próprio BT Velvet E vou passar Na minha linha D'água Vou pegar Esse bronzer Da Dior E vou vir aqui Dar uma afinada Aqui Na lateral Né Devolver o volume Porque fica muito chapado Né Quando a gente Passa a base Corretivo Eu gosto sempre De trazer um pouquinho Aqui pra cima Que eu acho Que levanta o rosto Né Ajuda a levantar O rosto Agora eu vou passar O blush Eu vou pegar Essa paletinha Aqui da Charlotte E vou usar Esses dois blushes Eu vou usar Esse rosinha Mais claro Pra fazer Da bochecha Pra trás Juntando aqui Com o bronzer Vou passar Aqui na ponte Do nariz Só pra dar Uma coradinha No look Aqui no topo Mais alto No ponto mais alto Da minha testa E agora eu vou vir Com esse blush Aqui mais escuro E vou dar Um pop Só Na parte mais alta Trazendo E juntando Com o rosinha claro Agora pra finalizar O look Eu vou usar Esse batom Da Rielly Morimoto Que ele é Bem bonito E o tom Parece bastante O tom Do olho Eu vou aplicar Assim no centro Da boca Aí eu vou vir Com um pincelzinho De esfumar E vou Aplicar ele De um jeito Bem suave E difuso Vou trazer um pouquinho Pra fora Da linha Do lábio Pra deixar Aquele efeito Smudge Deixar o lábio Um pouquinho Mais carnudo E sem E sem Muita definição E agora Pra finalizar O nosso look Daquele Maravilhoso Eu vou vir Com o nosso Treuzinho De iluminador Da Pat McGrath Vou vir No iluminador Com fundo rosa Que a gente usou No olho Vou pegar aqui E vou No centro Da boca Depositando O iluminador Se quiser pode vir Com o dedo Também E é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Desse look Não esquece De se inscrever No canal Me contar Aqui embaixo O que vocês acharam Se ficou alguma dúvida Em alguma parte Do processo E me contar O que vocês Querem ver mais Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima